Segundo oi, eu não sei você, mas eu tô bem animada para as notícias do Quick Play, hein? Então vem comigo para saber os maiores bafafás dos eSports. Mas antes, dá aquele like aqui no vídeo, aperta o sininho e se inscreva no canal. Você joga numa torradeira? Migo, não tem problema, vem comigo que eu vou te apresentar PUBG Lite. A versão mais leve e gratuita do Battle Royale PlayerUnknown's Battlegrounds já tá disponível para download no PC. A gente, inclusive, aqui no Brasil, tem servidor próprio no jogo. E se você quiser checar todas as configurações mínimas para jogar, tem tudo certinho lá na nossa matéria no Versus, que inclusive tá aqui na descrição. A gente, é claro bem, foi no evento de lançamento. Logo mais, tem vídeo quentinho do jogo aqui no canal, hein? Mas se você já quiser dar uma espiadinha como tá o game, a gente também fez uma live super maneira com o Vespa jogando. Tá aqui no nosso YouTube. A PEN Gaming e a Coca-Cola fecharam parceria e nós já tá como, hein, querida? Eu não sei vocês, mas eu já quero uma latinha com a cara do Cami no rótulo. É isso mesmo. A empresa anunciou o patrocínio na equipe de League of Legends, já que a PEN tá de volta ao CBLOIRO. Inclusive, você tá sabendo, né? O segundo split do Campeonato Brasileiro de League of Legends 2019 tá quase entre a gente. Primeiro de junho vai ser o sabadão de retorno da competição. Até rimou, olha só. E vai ter confronto de PEN Gaming e Flamengo. Vai ser um jogaço, hein? Querida, os Battle Royales pra Mobile tão explodindo. Ah, você duvida? Então vem cá que eu vou mostrar uns números incríveis que até aquece o coração da gente que é gay, né? Nos primeiros quatro meses de 2019, o Garena Free Fire registrou uma renda de 90 milhões de dólares. Você quer mais? Então, ó, vou falar. O público brasileiro foi responsável por 30% desse valor total, hein? Já que a gente tá falando de grana, vou aproveitar e falar que mais de 2 bilhões de dólares 2 bilhões, é isso mesmo. Já foram gastos com Battle Royales Mobile. Quanto isso a gente tá aqui, né? Sofrendo pelas skins do jogo. Tristeza. Agora vamos falar de dotinha, que eu gosto, mas poucas vezes entra aqui no Quick Plan, entendeu? Os ingressos do The International 9, que esse ano vai rolar pela primeira vez lá na China, estão esgotados. Até aí, né? Nenhuma novidade, porque, mores, mundial é mundial. Ó, o que foi louco mesmo foi a rapidez disso tudo. Porque o público chinês tinha direito a mais de 26 mil entradas. E elas esgotaram em menos de 50 segundos. É, pesado, né? Depois, na venda de ingressos pro resto do mundo, a história foi parecida. E no final, quem comprou, comprou. Quem não comprou, fica de casa assistindo mesmo, igual a gente. O The International 9 vai rolar de 20 a 25 de agosto, em Xangai, na China. O torneio já tá com mais de 14 milhões de premiação. Eu queria esse dinheiro, não sei vocês, mas me fala aí nos comentários. Quem é que vai levar essa bolada, hein? Acabou o Quick Play, mas semana que vem tem mais. Tô aqui de volta pra fazer várias piadas sem noção pra vocês e pra manjar tudo dos esportes. Se liga, antes de ir embora, eu quero que você, um, deixe seu like no vídeo, dois, aperte o sininho e três, se inscreva no canal. Até mais, um beijo e tchau, tchau.